Grupo Companhia Michele Fontenelle de Fortaleza, Ceará Coreografia que eu gosto assim Coreógrafo Manu Gadelha No palco do FH2, Companhia Michele Fontenelle Bem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega, encosta em mim Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Chega então vem, não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar Temor aí pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, encosta em mim Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega, encosta em mim Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Obrigado.